Próxima questãozinha, pode botar ela no ar. Essa próxima questão diz o que? Análise combinatória. Os alunos de uma escola realizam experiências no laboratório de química utilizando oito substâncias diferentes. O experimento consiste em misturar as quantidades iguais de duas dessas substâncias e observar o produto obtido. O professor recomenda, entretanto, que as substâncias S1, S2 e S3 não devem ser misturadas entre si, pois produzem gás metano, aquele gás bem cheirosinho. Assim, o número possível de misturas diferentes que se pode obter sem produzir o gás metano é 16, 24, 25 ou 28. Então, essa questãozinha, que é uma questão um pouquinho longa, ela diz o que? São oito substâncias diferentes e o experimento consiste em misturar duas dessas substâncias e observar o produto obtido. Essa experiência, o pessoal lá do Sem Mirassol, eles fazem muito isso com o professor Denis lá no laboratório. Eles sempre estão fazendo essas experiências malucas. Queria mandar um abraço para o professor Denis, professor de química lá na nossa escola do Sem Mirassol. e a gente já criou uma questãozinha abordando esse tema. Então, o professor recomenda, entretanto, que três substâncias não devem ser misturadas. O professor Denis sempre dando esses toques. Bom, com oito substâncias distintas, eu posso, combinando duas a duas, nós temos o quê? Olha, comigo aqui na telinha, essa questãozinha, antes da gente começar a fazer, já pintou a dica aí, é combinação e tal, combinando as substâncias, mas olha, problemas que envolvem análise combinatória. O esquema é esse. Crie um exemplo e troca a ordem dos elementos. Isso eu já falei para vocês, vou tornar a repetir, porque é realmente importante. Se eu criar, se eu misturar duas substâncias, substância A e B, misturei, é como se fosse uma vitamina, vou fazer uma vitamina, botei a substância A, a substância B, misturei, ficou lá. Se eu misturar, se ao invés de eu colocar A e B, eu colocar B e A, a mistura é outra coisa? Não, é a mesma coisa. Tanto faz, qual que a gente vai estar misturado? A e B, B com A, tanto faz. Então, a ordem não importa, não é importante para o resultado. Como a ordem não é importante, não é relevante para o resultado final, então esse exercício é um problema, é um exercício de combinação. Então, nós vamos combinar essas substâncias. Tranquilo? Questão na telinha. Combinação. Está aí a formulazinha para você, para quem não se lembra. Combinação de N elementos tomados P a P, é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Nós queremos combinar oito, nós temos oito substâncias, que vamos combinar de duas em duas. Então, será uma combinação de oito tomados 2 a 2. Substituindo os elementos, o total, oito fatorial sobre dois fatorial, que multiplica oito menos dois, simplificando aí, fazendo as divisões, vinte e oito substâncias. Então, olha, comigo aqui na telinha de novo. Nós podemos, nós podemos montar, com essas oito substâncias, combinando de duas em duas, vinte e oito misturas. Só que tem um detalhe. Nessas vinte e oito misturas, nesse total de misturas, tem aquelas três, que não podem ser misturadas. Por quê? As substâncias S1, S2 e S3, quando misturadas duas a duas, formam gás metano. E isso não pode ocorrer, porque senão, o laboratório vai ficar com cheiro insuportável. Então, desse total, dessas vinte e oito que nós calculamos, nós temos que subtrair a quantidade de substâncias e misturas formadas com aquelas três. Quer dizer, eu vou calcular a combinação de três substâncias tomados dois a dois. O que eu vou passar para você na telinha. De volta aí. Subtraindo as três substâncias que não devem ser combinadas, olha só o que acontece. Combinação de três dois a dois, você substituindo na fórmula, você vai encontrar três. Resultado final do total, que é a combinação de oito dois a dois, nós vamos subtrair a combinação de três dois a dois. Ou seja, vinte e oito menos três, vinte e cinco. Resposta, resposta, letra C. Pode chegar comigo aqui na telinha. Muito boa noite, até uma próxima oportunidade. Um beijo, Rodrigo, meu filho. Tchau, tchau, tchau.